Bom dia, feliz domingo pra você, que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Hoje nós vamos trazer três super estrelas aqui pra estar trazendo uma mensagem nessa linda manhã para nós. Você e eu, mais um dia super abençoado, minha imensa gratidão por você estar aqui. E antes de seguir o nosso trabalho, eu vou pedir a você que se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, clique em inscrever-se, acione o sininho para receber as notificações e receba as bênçãos de Deus. E eu te bendigo em nome do povo cigano. Amém. Nós vamos fazer a nossa mensagem, mas eu quero deixar aqui um super, super, super beijo pra cada um de vocês, de uma forma incrível, dizer o quanto vocês são a razão do meu estar aqui. Eu os amo de verdade e agradeço todos os dias pela vida de vocês na minha vida. Assim já é. Quero deixar um grande beijo pra todos os parceiros aí de trabalho, né? A Vivê Guedes, da música italiana, também por estar sempre aí postando pra nós em primeira mão as orações. A Cris Conká, da Energia Celco, pela linda força que traz aí, né? E a Cris Café com Ciganos, pelas mensagens de todos os dias. Também quero deixar um grande beijo pro Frank Menezes, da Energia do Ser, pra Meg na Cozinha com a Meg, pra Rá da Conexão Luz e pra Dany da Receitas de Amor. Vocês estarão encontrando esses canais aqui na descrição do meu canal, tá? Desse vídeo. Alguns você encontra no final do vídeo, outros você encontra aqui na descrição. E quando você entra no meu canal, na primeira página do Dex Board, você vê todos os canais parceiros, ok? Eu te agradeço e um bom domingo pra todos. Baixar a câmera. Nós vamos aqui, deixa eu puxar aqui assim, trazer uma mensagem Cigano Iago, Santa Saracali e Vovó Cigana. Três Dex pra você estar aí escolhendo. Bora lá. A nossa meditação, a nossa leitura do Salmo 23, onde nós confirmamos no Senhor a nossa fé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em velhos pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor pro Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim está feito, assim já é. Gratidão. Vamos lá? Cigano Iago, Santa Sara e Vovó Cigana. Uma mensagem pra esse domingo. Não vamos pedir nada. Vamos apenas receber, aceitar e agradecer o que a espiritualidade tem para nos mostrar. Vou trazer aqui também uma mensagem. Vou começar vendo como é que está a energia de vocês, né? A energia do momento de vocês. Cigano Iago, Santa Sara e Vovó Cigana. Vou trazer também uma mensagem final pra vocês dos Anjos do Amor. Cigano Iago, Santa Sara e Vovó Cigana. A Deus que ilumine as minhas palavras ao povo cigano, que me mostre as cartas que devo interpretar. Assim já é. Ops, tchau! Vou passar o deck 3, Vovó Cigana. O deck 2, Santa Sara. E vamos começar com o deck número 1, o Cigano Iago. A tua energia desse momento, nós percebemos a energia do Imperador. Você é uma pessoa extremamente batalhadora, que conquista tudo aquilo que quer. Não tem medo de enfrentar situações. Vai com toda a sede necessária para atingir os teus objetivos. Esta é a tua energia neste momento, você que escolheu o deck do Cigano Iago. Vamos ver aqui o que o Cigano Iago quer nos dizer. Vamos ver aqui o Cigano Iago. Cigano Iago. Cigano Iago. Alianças. Montanhas. Um coração. Uma árvore. Os frutos estão maduros, prontos para serem colhidos. A Cigano Iago. os pássaros e um cavalheiro, uau! Aqui a última carta tá difícil pra ser vista, né? Eu vou ter que dobrar um pouco diferente. Assim, né? Então, nós vemos aqui que essa questão entre vocês dois passa por algumas dificuldades, tá? A montanha fala de, às vezes, estar longe da pessoa, outras vezes, algumas barreiras que ainda precisam ser enfrentadas para atingir aquilo que vocês querem. Aqui fala que vocês têm com alguém um compromisso de amor e é chegado o momento de que isso se realize. Veja você nessa carta da árvore que fala do amor enraizado de uma pessoa específica com relação a você, o quanto os frutos estão maduros, estão caindo. Não deixe passar muito tempo, porque eles podem apodrecer. É chegada a hora da colheita. Você precisa, vocês precisam fazer o que tiver que ser feito. Nós falamos que aqui nós vemos que você já passou por grandes dificuldades no amor, tá? E agora lhe é ofertado o momento de viver essa história. Veja que a carta da árvore cai na linha de meio. Fala de um amor muito bonito que está pronto para ser colhido. Fala de uma cigana encantada, apaixonada, rodopiando, dançando na felicidade, tá? Fala de um amor surreal. Fala de algo que, aos olhos vistos, é impossível de se perceber a profundidade desse sentimento. Fala também da alegria que você terá e que essa pessoa que você ama aí ou que vem chegando aí na sua vida, a alegria que ela representa para você. Fala que você terá notícias boas nos próximos dias, bons acontecimentos e fala de que o momento da grande vitória na sua vida já está chegando. Esse cavaleiro, olha que ele está para lá, ele vai de encontro ao futuro. Ele vai à conquista daquilo que ele quer. Ele é um verdadeiro imperador, tá? Ele não teme nada. Então, se você tem aí um escolhido para o seu coração, saiba que você terá grandes novidades. Porque aqui fala exatamente de um amor que vem além vida. Um amor enraizado forte, tá? Um amor que cresce a cada dia que passa. Vamos ver aí o que que o cigano... O cigano... O cigano... Deixa eu ver onde posso pôr isso aqui. O cigano Vladimir quer complementar aqui, tá bom? Mas aqui o Iago fala que na tua vida tem um grande amor que precisa ser realmente vivido. E que você deve ser forte como imperador, pois ele o é. E você não deve temer nada. Na hora certa, esse imperador irá proteger você. E o cavaleiro, esse imperador, olha para frente, olha para o futuro. Veja, ele vai em frente, ele não volta para trás. Ele segue, ele luta pelo que quer. E você é o objetivo desse imperador. Aqui fala de uma grande vitória que está por acontecer na sua vida. Fala dos momentos kármicos e das dificuldades que você vem passando no amor. Fala de paixão, fala de amor, fala de conexão espiritual entre vocês dois. Fala de um amor muito profundo. Fala da expectativa de algo acontecer. Fala também da alegria que é a tua pessoa na vida desta pessoa. Fala dos peixes. Aqui fala, inclusive, de realização de energias Kundalini. absolutamente se completam, tá? Fala de bênçãos espirituais. Fala de ligação, fala de crescer, de vibrar espiritualmente cada vez mais forte. Então, aqui nós estamos falando que da tua vida, na tua vida tem uma conexão espiritual muito grande. Realmente, realmente um amor que te completa e provavelmente aí é uma alma gêmea, né? Porque tanto amor assim, tanta conexão, completar energia Kundalini só acontece numa ligação espiritual muito forte. E tudo deixa ver aqui que se trata de alma gêmea. Devemos saber perdoar e aprender sempre com as lições da vida. Pois a felicidade pede que você deixe o passado para trás, que você solte todas as dificuldades que já passou, para que você possa receber cada vez mais amor na sua vida, ok? Opsá! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão ao Cigano Iago e ao Vladimir por essa linda mensagem nessa domingo de manhã. E pra você que tá com a energia do imperador aqui muito forte em você, vá em frente, vá à luta, conquiste esse amor definitivamente pra viver a tua história. Aliás, conquistar você conquistou, né? Só tem que... Não sei como fazer acontecer. Pra você, a energia do momento é a roda da fortuna, a roda da vida, né? Você está passando por algumas dificuldades. Quando aparece a roda da fortuna ou a roda da vida, como queira chamar, sempre tem questões kármicas. Não quer dizer que a relação toda seja kármica, mas o momento que você vive é kármico, ok? É um momento de dor e de tristeza, um pouco de sofrimento, por alguma razão que nós vamos descobrir aqui. Mas não se esqueça, a roda, ela não para. Ela gira sempre, sempre ao favor do fuso horário. Se hoje ela está aqui, amanhã ela estará aqui. Altos e baixos fazem parte do aprendizado nesta vida. Estamos aqui para aprender todos os dias. Santa Sara Kali, o que quer nos mostrar? Decisões serão necessárias. A tristeza que você sente tem a ver com uma decisão que você precisa tomar. Essa decisão será fundamental para que tua vida volte a fluir. Mudanças muitas vezes são necessárias. As decisões envolvem essas mudanças. A energia, a montanha e a mulher. Aqui nós vemos claramente que a energia do teu momento é de dificuldades, de barreiras que você precisa enfrentar. E para que você possa voltar realmente a fluir, para que tudo vá bem, que você atinja realmente a felicidade, que você possa, então, viver com intensidade. O teu momento é necessário que você tome uma decisão. E aqui me fala que na grande maioria das vezes, pode ser o homem ou a mulher, mas é o divino feminino dessa conexão que precisa tomar uma decisão. Por mais que hoje doa, seja difícil, é necessário esta mudança para que você volte a fluir. As energias negativas estão muito presentes. Eu te recomendo que você faça aí um bom banho, né? De descarrego, um banho de limpeza. Se você procurar aqui no canal, tem assim, os melhores banhos ciganos, cristal, sol, lua e estrelas. Dentro deles, você encontrará vários banhos e lá tem o banho da prosperidade também. Você pode estar fazendo. Eu vou ter que fazer novas receitas de banho também, novos vídeos, né? Agora que eu tenho esses vídeos pequenos da tarde, é perfeito. Mas você pode aí procurar um banho aí de limpeza, porque a tua energia está bastante carregada, tá? Para que as coisas voltem a fluir, é necessário que você tome essa decisão que a vida está lhe pondo nessa encruzilhada. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa decidir algo para poder fluir melhor. Conexão, a torre. Você está, nesse momento, passando por grandes desafios, grandes dificuldades, tá? Inclusive, muitos aqui estão sentindo isso no próprio porto money, na própria finança, né? Porque não conseguem fluir, não conseguem produzir como deveriam estar produzindo por conta de algo, de uma indecisão, de algo que impede de ter vontade. Aqui me sai de novo a carta feminina, tá? Os jardins, a chave e o caixão. Literalmente, aqui é necessário que você decida o que você quer. Pode ser mudança de emprego, pode ser mudança de casa, pode ser fim de um relacionamento para viver um novo. N questões. Mas você tem alguma coisa aí que você precisa decidir para que tudo possa transmutar e se transformar para que tua vida volte a fluir, tá? Realmente, eu vejo que a parada aqui está um pouco... Eu te vejo queimando neurônio aqui, tá bom? Então, vamos ver a mensagem final. É necessário que você observe a energia, que você compartilhe a tua energia, e que você limpe a tua energia, tá? A carta da paquera. Paquere-se, nesse caso, a ti mesmo. Ame-se a ti mesmo. Opte por você. Nunca esqueça que a vida é feita de escolhas, tá? É necessário que você faça uma escolha entre uma coisa e outra. Olha, tem mil coisas. Às vezes, a gente está... Pintou a casa de amarelo, quer pintar de roxa. É uma escolha, entendeu? Então, eu não posso. Como são milhares de energias aqui, eu não sei qual é a escolha que você precisa fazer na tua vida. Mas, enfrente qualquer que seja a dificuldade. A resposta está dentro de você. Você sabe a verdade do que você quer. Decida, vá e faça, para que tua vida possa fluir de novo com mais luz, com mais tranquilidade, ok? Gratidão à Santa Sara. Nós vamos à poderosa, doce, maravilhosa. Gratidão, poderosa, santa. Nós vamos à Santa Sara. Não, a vovó cigana. Essa linda, maravilhosa cigana aí. Para você que escolheu, o deck número 3. A vovó cigana, a tua energia do momento é da justiça. Você está colhendo conforme semeou. Se os teus momentos são bons, é porque você semeou. Não se importe tanto com o que aconteceu lá atrás. Importe-se com o que você vai semear daqui para frente. Como você quer a tua vida. As decisões de agora são o teu futuro de amanhã. Se não nessa, numa próxima vida, com certeza, tá? A gente não pode planejar o futuro? Ah, pode. Desde que nós sejamos bons e verdadeiros, o futuro nos reserva uma boa colheita. Então, aqui, você está num momento de colheita da tua vida, tá? Vamos ver aqui o que a vovó cigana quer mostrar para nós. Vamos ver o teu momento. Já que você está num momento de justiça, vamos ver o que vem aí. Tirar esse baralho de água aqui. Nossa senhora. Vamos lá. Momento de justiça. Jardins, olha. O sol, a chegada de uma alma gêmea na sua vida. O encontro com tua alma gêmea. Algumas dificuldades. Tem mais uma carta. Então, você terá boas notícias com relação ao seu amor, tá? Eu vejo que você passa por algumas dificuldades, porque caiu na linha de meia, montanha. Talvez você esteja afastado de alguém que você gostaria muito de estar junto. Mas eu vejo que você ou já encontrou ou vai encontrar. Porque aqui fala o encontro da tua alma gêmea. Sim, você está indo ao encontro da tua alma gêmea. Você passa por certas dificuldades, porque você está indo ao encontro de grandes mudanças. A carta do urso fala dos ciúmes de uma pessoa teimosa. Muitas vezes, a alma gêmea da gente não é exatamente como a gente gostaria que ela fosse. Às vezes, ela é diferente nas atitudes, nas ações, mas a essência é a mesma. No dia 13, eu acho, se não me engano, é amanhã ou na quarta, que vai ao ar um vídeo que fala de como reconhecer a alma gêmea, tá? Então, você tem aí passado por algumas questões, mas a justiça divina, ela é justa. E é chegado o momento de você encontrar a tua verdadeira alma gêmea, ou você já a encontrou, tá? As dificuldades que vêm aí fazem parte de um processo de aprendizado. Talvez você ou esta pessoa que é a tua alma gêmea, seja uma pessoa ciumenta com caráter um pouco difícil, tá? E você pode também acreditar, vem muita paixão e muito desejo no caminho de vocês. As dificuldades, o lado negativo é que se trata de uma pessoa. Aqui tem, ela tem muitos registros do imperador, tá? É teimosa, é vaidosa, é ciumenta, é apaixonada e é decidida. Isso tudo é muito novo pra você, tá? E é isso que tá pegando aqui. Ou isso está pra acontecer ou já aconteceu. Existe aí algo apertando o teu sapato, né? Porque eu vejo essas dificuldades aqui bem na linha de meio, o momento de tempestade. Mas vem aí muita paixão, muita novidade no amor, tá? E isso é a tua alma gêmea que vai te fazer passar por essas situações, ok? Então, aqui a espiritualidade, através de vovó cigana, vem falando que aquela alma gêmea que você tanto quis está aqui. Já chegou ou está para chegar. E com ela, como sempre, algumas dificuldades. Afinal, não importa a ligação espiritual que nós temos, nós sempre temos algo carmático a ser resolvido. Se não tivéssemos nada carmático, não estaríamos aqui. Seríamos luz e pronto. Mas ainda temos muito a viver e aprender. E aqui não é diferente. Faz parte do aprendizado junto com a tua outra metade, tá? Então, essas dificuldades aí, não tema nada. Você vai vencer, porque você também tem aí resquícios de imperador. Você... E a justiça divina. É. Você plantou aqui, agora você está colhendo ao lado da pessoa com quem você tem um contrato espiritual, ok? A energia está boa. Olha... Ai, Jesus amado. Sol e lua. Sol e a lua significam completar-se um ao outro. Energia de almas gêmeas. Literalmente. O que você está passando é a energia da tua alma gêmea. É o reconhecer do outro. Não perca o vídeo da reflexão e da oração que está vindo aí, não sei se é amanhã ou na quarta, sobre almas gêmeas. É muito intenso, é muito bonito, tá? Você vai entender muita coisa aqui. Você vai reconhecer, tá? Aqui fala do aprendizado de duas almas gêmeas. E por isso você enfrenta essa dificuldade. Mas é a chegada desse ser de luz em você. É o encontrar, o voltar para casa. O continuar a viver a história onde o dia acabou, que vem aí com algumas dificuldades. Aqui tem uma aliança. Ó, o contrato espiritual que vocês fizeram numa outra vida, traz esse contexto. Porque o sol brilha entre uma alma gêmea, uma chama, ou uma alma dhármica, como você queira chamar. A energia é da chegada dessa pessoa, do se aproximar cada vez mais, que vocês precisam passar por esses momentos de dificuldade. Isto é a justiça divina. Feito lá no passado, vai colher agora. Será, o fardo será conforme o merecimento, tá? Para alguns um pouco mais difícil, para outros menos. Mas é tudo aquilo que você se comprometeu na espiritualidade antes de vir para esse plano, ok? Mensagem final. Antreklikheit kraktischen trillingsius. É a atração de amor entre duas almas gêmeas. Aproveita esse momento, relaxe, viva com intensidade, tá? Então, não tenha medo. Se você veio com esse contrato, lá da espiritualidade, para cumprir esse compromisso entre você e tua alma gêmea, não fuja, porque você terá forças para fazê-lo. Você, em cada momento, em cada etapa, a espiritualidade estará lhe mostrando o que você deve fazer. Então, não recue para que isso não te traga complicações lá na frente. A justiça, essa é divina. E você sabe disso. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Te agradeço imensamente por fazer parte da minha vida. Agradeço o teu joinha, o teu feedback. E conto com você sempre a cada novo vídeo aqui no canal. Ops, tchau! Ops, tchau!